Lembram que na aula anterior a gente estudou o princípio da intranscendência da pena? Nessa aula a gente vai estudar o princípio da individualização da pena. É diferente. Inclusive a gente resolveu uma questão na aula passada, confundindo a intranscendência com a individualização, beleza? Então presta atenção porque você não pode confundir na hora da prova. O princípio da individualização da pena diz que cada pessoa vai ter uma pena independentemente se ela cometeu o crime em conjunto com o outro ou não. Então veja, eu e você decidimos realizar um assalto. Um vai na moto pilotando, o outro vai com a pistola. Ou vice-versa, tanto faz, não importa. A sua pena vai ser uma, a minha vai ser outra. O princípio da individualização da pena é isso, certo? Mas bora dar uma olhadinha no slide. Ó, vou colocar aqui a caneta. Opa, canetinha. Individualização da pena, beleza? Ó lá, ó. A lei regulará a individualização da pena. A pena é individual. A pena de um não pode afetar na pena do outro. Ah, professor, mas os dois cometeram crime de roubo. Beleza. Cada um vai ter sua pena. Na hora da pena, olha pra mim, ó. Na hora que o juiz vai dosar a pena, o juiz vai olhar os antecedentes criminais meus, os antecedentes criminais dele. Então digamos que eu tenho 10 antecedentes criminais e ele não tem nenhum. A minha pena tende a ser maior do que a dele. Digamos que o juiz vai analisar a minha conduta social. Todo mundo diz que eu sou bagunceiro, que eu só ando com ladrão, só vivo fumando maconha. Conduta social, ruim. A do outro que assaltou comigo é boa. Todo mundo falou bem dele. Ficou admirado quando viu ele sendo preso, porque ele é um menino bom, respeita todo mundo. Ou seja, minha pena vai ser maior do que a dele. Individualização da pena, tranquilo? Volta lá. E aqui, ó, a Constituição adota algumas penas. Ó, a Constituição adotará, entre outras, significa dizer que tem essas, mas tem outras também. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, isso é um rol exemplificativo. Tem essas, mas nada impede que tenha outras, beleza? Tranquilo, segue o jogo. Vê só. O princípio da individualização da pena tem aplicação em três fases. Na fase da combinação, ou seja, quando o legislador está fazendo, criando o crime, ele seleciona a pena para cada crime, beleza? Tem também a fase de aplicação da pena, que é quando o juiz vai aplicá-la. E tem a fase da execução da pena. São três fases de aplicação do princípio da individualização da pena. Aí vê, vou explicar uma por uma. A fase da combinação da pena. O legislador seleciona os tipos penais no plano abstrato, individualizando as penas de cada infração penal. Olha pra mim. A pena do homicídio é igual à pena da lesão corporal? Claro que não. O juiz vai individualizar a pena quando o juiz não. O legislador, a Câmara de Deputados e o Senado Federal, juntando os dois, formam o Congresso Nacional, vai individualizar a pena toda vez que for criar um crime. A pena do homicídio é bem maior do que a pena da lesão corporal. A pena de roubo é bem maior do que a pena do furto. Individualização da pena. Cada tipo penal tem a sua pena individual. Beleza? Na segunda fase, olha lá, que é na aplicação da lei, na aplicação da pena, o juiz individualizará a pena correspondente, fixando a pena base, conforme o artigo 68 do Código Penal. E depois ele vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Por fim, as causas de diminuição e de aumento de pena. Isso é individualizar a pena na aplicação da pena. Como assim, professor? Ó, é o que eu falei, bicho. Eu e você cometeu um crime de roubo. A minha pena não vai ser igual à sua. A sua não vai ser igual à minha. Ah, professor, depende do que o cara fez, né? Um só pilotou, o outro foi e botou a pistola. Não, não é isso. Se você pilotar e eu botar a pistola, é roubo do mesmo jeito. Se for o contrário, eu vou pilotando e você bota a pistola, é roubo do mesmo jeito. Beleza? O que vai importar ali, ó, são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Aquilo que eu falei, antecedentes criminais, conduta social, circunstâncias do crime. Ou seja, cada pessoa vai ser avaliado individualmente para o juiz poder dar a pena dele. Tem as causas de aumento e diminuição de pena. Digamos que eu matei o cara, foi eu e você matar uma pessoa. Eu dei um tiro, tu deu um tiro e ele morreu. Beleza. Eu chamei você para matar ele. Você foi porque você gosta de matar. Você queria matar. E eu fui porque ele me devia 50 reais. Mas, motivo o quê? Fútil, insignificante, beleza? Tranquilo? Então, beleza. Por motivo fútil, a minha pena vai ser de homicídio qualificado. Se ele não sabia o motivo e também não queria ir pelo mesmo motivo, ele foi porque ele gosta de matar, provavelmente não vai ter a qualificadora do motivo fútil para ele, beleza? Então, a minha pena já vai ser muito diferente da dele. Caso de diminuição de pena, por exemplo. Caso de diminuição de pena, se liga. Na caso de diminuição de pena, o menor de 21 anos, ele pode ter a sua pena reduzida, só porque ele é menor de 21 anos. Digamos que eu tenho 20 e o cara que foi comigo, você ou você, mulher, não sei quem está me assistindo nessa hora, tem 22. Eu vou receber o benefício da diminuição da pena e você não, entendeu? Caso de aumento de pena, de diminuição de pena, tudo isso vai ser analisado individualmente. Tranquilo? Por isso, o princípio da individualização da pena, que não é igual à intranscendência da pena. No outro bloco, a gente estudou intranscendência. Volta lá para a gente ver se tem umas questõezinhas aqui ou se tem mais alguma coisa. Olha lá, questão, dá pausa aí, bizonho. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restriva de liberdade não alcançarão parentes do autor. Certo ou errado? Errado. Essa questão está errada porque a individualização da pena não é quando o juiz, quando a lei determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso daqui é da intranscendência da pena. Inclusive, a gente respondeu essa mesma questão lá no outro bloco. Então, está errado porque não tem nada a ver com a individualização da pena, beleza? Segue para a segunda. O princípio da individualização da pena. CESP 2022, hein? Determina que a dosimetria da pena seja analisada individualmente. Até aqui, tudo certo. Ainda que haja concurso de pessoas. Certíssimo. Questão correta. Olha para mim, ó. Ele falou que a individualização da pena determina que a dosimetria da pena seja analisada individualmente. Quando o juiz vai dosar a pena, ele vai analisar pessoa por pessoa. E ele disse, ainda que haja concurso de pessoas. Claro, concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas se unem para praticar um crime. Eu e você praticando um crime só, homicídio. Nós dois. Eu atirei, você atirou. Você segurou, eu dei uma facada. Tanto faz. Nós dois, concurso de pessoas. A gente vai estudar isso lá na frente, beleza? Mas, se for em concurso de pessoas, ainda assim o juiz tem que analisar a minha pena e a sua separadamente, individualmente. Seus antecedentes criminais não são os meus antecedentes criminais. Entendeu? Individualizar a pena é exatamente isso. Vai lá de novo. Está aqui o gabarito. Primeira errada. Segunda certa. Segue o jogo. Nossas redes sociais. Site, se você quiser comprar alguma coisa. Ou dá uma olhadinha lá numa farda. No negócio tem muita coisa massa lá. O Instagram da gente é arroba cpn. O meu é arroba prof.evertonmota. E está aqui o WhatsApp da gente. Segue o jogo. Estuda direitinho. Esses princípios são muito importantes para a sua prova. Tranquilo? E se você conseguir dominar esses princípios, lá na frente você vai entender melhor alguns assuntos. Quem ainda não participou de uma mentoria da gente, cuida em participar. Porque lá a gente vai ensinar como memorizar melhor. Como você estudar por videoaula. Como você estudar por material de leitura. Certo? Como você deve fazer simulados. Os níveis de concurseiro a gente também traz para você. Então quem ainda não tem aí a nossa mentoria, procura fazer bizonho. Tamo junto. Até a próxima.